Olá galera olha eu aqui na cozinha na beira do fogão sábado domingo não postei vídeo porque não a internet tava ruim telefone também wi-fi também tava tudo ruim e hoje de manhã cedinho foi que eles técnicos chegou para olhar eu vou dar uma saída que eu mostrei resolvi mostrar para vocês um pouquinho do meu almoço que eu tô fazendo rápido antes de sair aqui é meu feijão feijão tá caro mas eu vou comer feijão hoje abóbora pedacinho de bacon pedacinho de carne seca tempero é o alho pedacinho de gengibre e folhinha da folha miúda isso aqui é água fervendo para botar no feijão aqui é a carne que é mistura um pouquinho de carne moída com vocês estão vendo acebolado e não coloquei água coloquei no baixo no fogo baixo alho e cebola e pimentão e algumas folhas de hortelã da folha miúda aqui são sobra de arroz branco de ontem como vocês estão vendo tô em banho marido coloquei no banho maria ele é refogado no alho e na cebola vou ver se eu acho óleo de coco para fazer meu almoço que eu gosto e também não olha a bagunça olha aqui hortelã da folha miúda que eu gosto de botar umas quatro folhinhas para dar sabor que ele é bom é ótimo gengibre cebola pimentão não olha a bagunça então minha internet acabou de chegar agora então vou mostrar para vocês vou dar uma descida rápido então liguei agora a internet dá uma saídinha tchau meninas um beijo até o próximo vídeo